Ok, Coda! Coda, no ritmo do coração, ganhou os Oscars de melhor filme e melhor argumento adaptado no que para a realizadora Sean Eder foi um momento enorme para os filmes independentes. Com um orçamento de 10 milhões de dólares, o filme foi comprado pela Apple TV e tornou-se um dos mais premiados do ano, dando à plataforma de streaming a primeira vitória de sempre na categoria mais cobiçada de Hollywood. Um dos grandes vencedores da 94ª edição dos Oscars foi também Duna, de Denis Villeneuve, que arrecadou seis estatuetas, incluindo melhor som, melhor banda sonora original, melhor montagem e melhor direção de arte. A cineasta neozelandesa Jane Campion conquistou o Oscar de melhor realização com o filme O Poder do Cão, o segundo Oscar para a realizadora depois de ter conquistado o melhor argumento pelo filme O Piano, de 1994. Drive My Car, do japonês Ryusuke Yamaguchi, venceu o prémio de melhor filme internacional em canto de Jared Bush, o Oscar de melhor longa metragem de animação. A melhor canção original foi para Billie Eilish e Phineas O'Connell por No Time Today, o tema do mais recente filme de James Bond. Kenneth Branagh levou para casa o Oscar de melhor argumento original com Belfast e Summer of Soul conquistou o Oscar de melhor documentário. E foi exatamente na apresentação deste prémio que aconteceu o momento que marcou a noite pelos piores motivos. O ator e comediante Chris Rock preparava-se para apresentar os nomeados e fez uma piada sobre o cabelo rapado de Jada Pinkett Smith, que não caiu bem a quem acabaria por vencer o Oscar de melhor ator pelo papel em King Richard. Se havia dúvidas sobre se a bufetada que Will Smith ofereceu a Chris Rock seria encenada, essas dissiparam-se, assim que o ator avisou o comediante, com linguagem censurada na televisão americana, para que não mencionasse o nome da mulher. Will Smith acabaria por pedir desculpas à academia no discurso de aceitação, sem, contudo, mencionar o nome de Chris Rock. Os restantes prémios para a representação foram para Troy Kotzer, o primeiro ator surdo a receber o Oscar de melhor ator secundário pelo desempenho em CODA. Ariana DeBose foi a melhor atriz secundária pelo papel em West Side Story de Steven Spielberg e Jessica Chesten, melhor atriz, com os olhos de Tammy Faye. Durante a cerimónia, foi cumprido um minuto de silêncio em apoio ao povo da Ucrânia, com apelo à ajuda humanitária, numa edição que, apesar de tudo, deverá ser recordada pela violência.